Bavaria apresenta De treze a dezessete de julho Oatragésima segunda festa do leite de batatais Dia treze Wesley Safadão Dia quatorze Pedro Paulo e Alex Dia quinze João Carril Dani Pink e Bárbara Pupi Dia dezesseis Zé Neto e Cristiano E dia dezessete Humberto e Ronaldo Festa do leite de batatais Cem por cento sertanejo Realização Prefeitura Municipal Festa do leite de batatais